Olha, a situação econômica dos comerciantes que tem negócios no entorno da Universidade Federal de Sergipe é preocupante. Há mais de 100 dias em greve, os fregueses desapareceram e alguns estabelecimentos já estão fechando as portas. O comércio no entorno da Universidade Federal de Sergipe é muito grande. São lojas de diversos tipos que vendem roupas, material escolar, doces, refrigerantes, etc. Além de lanchonetes, bares, restaurantes, fotocopiadoras e até casa de material fotográfico. O problema é que todo esse pessoal está sofrendo as consequências da greve da Universidade. É comum encontrar lojistas na porta do estabelecimento sem ter o que fazer. Um cliente em uma loja é coisa rara. Afinal, tudo aqui gira em torno dos alunos e servidores da UFS. Este restaurante, quando a Universidade não está em greve, chega a atender até 800 pessoas por dia. Ele abre às 7h30 da manhã e fecha às 10h30 da noite. Agora, não chega a atender nem 100 pessoas. Observe como as cadeiras estão todas vazias. E o desemprego por aqui já começou. Já demitei três. E pode demitir mais? Ainda posso demitir mais, porque eu não tenho mais condições de suportar essa greve. Quanto tempo ainda dá para suportar o restaurante aberto? Não dá mais nem um mês, né? Porque já tem três meses e a gente já está nas últimas. A situação da dona do restaurante é a mesma de todos os comerciantes das proximidades do campus. Cada um tem um motivo para se queixar. Tudo parado, tudo fraco. Já tem loja fechando por aqui? Não tem muitos, várias lojas aí que já fechou as portas, né? Continuar desse jeito? Vai acabar todas as lojas aqui. Tem gente que não aguentou e já começou a fechar as portas. Um problema que pode se complicar. Aqui sem os estudantes, nós não somos nada. É melhor descer a porta e ir embora. Sem vender nada? Sem vender nada. Porque não tem como pagar aluguel. Nem mesmo água e luz. Que chega um absurdo de água e luz. E vai pagar como? Está funcionando, mas os clientes não chegam. Não vendem. Não vendem. E os clientes, nós dependemos do pessoal da universidade. O presidente do Sindicato dos Servidores da UFS diz que a greve não tem previsão para acabar. Os trabalhadores da educação lamentam os possíveis prejuízos que a greve no serviço público venha a provocar. Mas nós gostaríamos de ressaltar que a longevidade do nosso movimento decorre da falta de negociação por parte do governo federal. O governo federal continua intransigente. Não apresentou até o momento uma proposta de reposição das perdas infracionárias convincente com o que nós estamos pedindo. Consequentemente, nós não temos previsão do fim da greve. A greve continua por tempo indeterminado. E nós estamos envidando esforços para que esse impasse possa ser resolvido o quanto antes. Obrigado. 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 Obrigado.